Bora, olha aqui, deixa eu mandar um beijo pro Felipe, pro Rian, pro Hidalgo, que foram os caras que eu participei de um podcast de uma escola de canoas, a escola... Ah, e agora, André Leão Puente, escola pública de canoas que me convidou pra participar de um podcast, eu participei, um beijo lá pro Felipe, pro Rian e pro Hidalgo, professores, né, diretores e professores de matemática lá do colégio. Grande abraço.